E fala galerinha aqui que fala é o Chrome 25 trazendo mais um vídeo aqui para vocês aqui no meu canal Hoje eu tô aqui no elevador e agora parece que caiu um monte de bloco em cima de mim Ô Matheus, abaixa aí, né? Pelo amor de Deus E hoje, gente, a gente vai estar jogando aqui no elevador, que maluco, né? Essa é a música de fundo, tá, gente? Ah, um que vem, um que vem, um que vem Eu fui na hora de ver Isso aqui, isso aqui, isso aqui Galera, esse vídeo aqui é muito legal E eu vou dar um spoilerzinho de um vídeo que eu vou fazer No meu canal original, né? Que se chama Panda Game Game E vai começar Eu vou gravar esse vídeo Mas não será, será, sairá hoje Que eu ainda tenho que gravar Galera, sai amanhã É assim, não sei, algum vídeo É assim, não sei, algum vídeo É assim, não sei, algum vídeo Eu acho que tem um vídeo A gente agora não demora demais Acho que tem um vídeo Eu acho que tem um vídeo Eu acho que tem um vídeo E eu tô muito bom. Mano, é muito difícil. Demora demais, só me foda-se. Abre! Eu falei que eu tinha que vir pra cá. Olha isso aqui. Gente, eu vou dar um mini spoilerzinho do vídeo que eu vou fazer. Vai sair amanhã ou depois de amanhã, sei lá, quando vai sair. Mas vai sair algum dia. Vou dar um spoiler. Vocês já receberam spoiler, agora vamos continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos conversar. Matheus, dá pra baixar aí um pouquinho? Porque senão vai dar direitos autorais. Não. Chato. O que é isso? Pô-lo no lado. É, faz o quê, né? Morri no meio do nada. Não fui pro nada e morri. Já volto. Tchau. 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 Mano, é muito legal esse negócio Porque as minhas coisas são maluco E eu grito E eu grito porque eu sou entardado E eu grito Olha que mais bonito Olha que coisa legal Agora bora continuar Será que dá pra pegar o pastel também? Não, se der pra pegar o pastel também Se der pra pegar o pastel também Meu amigo Aí eu sou sofrada Eu quero pegar o pastel Da pra pegar o azul e aca ele é que não quero som do grupo mas vamos ser caro em chão de briga em relação a gente, com certeza, o que você quer fazer? Olha, você quer fazer? Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! o que vai acontecer você quer descair? o som vai cair? só sei só sei só vai ficar aqui não dá belice Agora eu vou ganhar Eu já vou sobreviver, 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 sobreviver Até morrer Como é que eu vou sobreviver até morrer? Olha Vamos censurar esse que está aqui É que eu não gosto Não, não, não Morri 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 É todo bom de morrer Morri Morri Mano Esse que tem de abóbora Não, na verdade sim Tá, esse aqui Esse jornal Esse, esse, essa abóbora Não faz legal Ah, agora eu vou beber uma chadada Não, não Tem jornalista Não, não Vai com eles Não Ah Ai 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 Eu acho que tu Isso Amor É muito bom Mano, é muito difícil. Não, não, não. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não, não, eu quero ficar nenhum. Eu perdi meu papo. assim é a tema nevedo eu vou fechar esse chacinho esse chac tá perigoso demais olha isso aqui eu quero ficar falando cachorro quente com o lado do outro olha que bom que isso aqui é eu vou pegar a máquina o que? mas o que é isso? mas o que é isso? olha que é uma boa esse aqui mano esse elevador não é maluco esse elevador é que leva pra canção normal só que não mano essa abóbora tenho que ser um galo só que fica tentado que vai ver que vai e sem valer não 1x1 não, 1x1 não. Será que 1x1 ficou tão famoso assim? 1x1 ficou tão famoso assim. Ainda bem que eu não morri. Aquele ali ninguém morre. Mais bom! Mais bom! Eu estou vendo a prova que eu estou vendo aqui. Bando! Eee, achei esse mapa aqui que bom! Que bom! O vídeo é sempre que eu estou vendo aqui. Eu não gostava muito do vídeo. Não, é barra O bom vídeo que fez Flávio Perdi O bom novo Quando o 5 mil O bom O bom Obrigado.